Você está na carreta Sonho Meu, muito mais diversão. Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai, ah É a sorte de levar a hora pra passear, é cair, é cair, é cair, é cair, é cair, é cair. Ah, eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai, ah É a sorte de levar a hora pra passear, é cair, 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 é cair. Ah Siga o Instagram, arroba carreta sonho meu oficial. Ai, 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 ai É a sorte de levar a hora pra passear É cair pra lá e lá e lá Eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear É cair pra lá e lá e lá Eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear É cair pra lá e lá É cair pra lá e lá E aí, let's go!